Bom dia pessoal, tudo bem? Boa quinta-feira para vocês. Como é que vocês estão? Aqui está chovendo, está friozinho em São Paulo, não sei como vocês estão aí, espero que bem. Hoje a gente tem uma palavra muito legal. Claro que pessoal, olha, quem acompanha o canal sabe que eu sempre falo dos quadrinhos e quero convidar você, realmente, pelo menos manda uma mensagem lá pessoal para saber como é que, né, sobre, ó, vou mostrar um pouco do Aurora aqui para vocês. São quadrinhos, pessoal, de primeira, tá, ó, feitos com muito carinho, muito cuidado, tá, ó, grandes artistas, todos são roteiros de cinema que eu escrevi e depois eu adaptei para quadrinho, então você lê como se estivesse vendo um filme, tá, só para vocês saberem. Então, é, histórias incríveis, tá pessoal, vale muito a pena, ó, por exemplo, um outro dia eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com ele, tá, então vale a pena demais, vou deixar o link na descrição para vocês saberem como fazer para conhecer, para adquirir, receber em casa, autografado, tá, eu envio para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, tá. Tá, é, bom, a palavra hoje é a seguinte, pessoal, olha, não sei, para quem nunca ouviu falar desses termos, é, bom, a Bíblia, ela, ela é dividida em duas partes, né, Velho Testamento e Novo Testamento. O Testamento é, 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 um sinônimo, um sinônimo de testamento é aliança, quer dizer, então você tem uma antiga aliança, né, que Deus fez com o homem e você tem uma nova aliança que Deus fez com o homem e essas duas alianças, quer dizer, tem muita coisa, né, dentro delas, mas uma é que, assim, na, na velha aliança, no antigo testamento, Deus, ele o quê? Ele trouxe a lei, o conceito de lei para a sociedade, né, para as pessoas poderem viver em sociedade, né, então, sair da barbárie, né, e viver e construir uma sociedade, ter, é a base da civilização, né, então aí tem os dez, os dez mandamentos que Moisés recebe, e, enfim, e um monte de coisa, é, é, você tem outros, né, na verdade, para os judeus, eles tinham seiscentos e treze mandamentos, né, é, e daí, no novo testamento, Deus, ele traz o que a gente chama de graça, né, o quê? É o, é, é, Deus sabendo, primeiro ele traz a lei para o homem ter, a entender que ele, por si só, não consegue cumprir a lei, né, pela natureza humana, pela, pelo pecado que habita em nós, pela, a tendência do homem é sempre ir para o mal, né, isso que a, a própria filosofia, né, independente do, de ser cristão ou não de religião, a própria filosofia fala dessa, dessa condução humana, né, do, do, do homem entender para o mal, por que que o, por que que o homem, ele acaba sendo, ele, 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 é, ele sente essa atração em fazer aquilo que é errado, né, por que que todo mundo não, desde pequenininho não nasce e é justo, porque, né, tem gente que, porque, porque o egoísmo, né, então, a, a lei, ela meio que, ela deixa isso mais claro, porque ela deixa, ela, ela estabelece um padrão, fala, olha, isso é certo e tudo aquilo que é fora disso aqui, por consequência é errado, né, e o homem, ele tem essa, essa, esse padrão, mas ele, ele se vê incapaz de conseguir seguir, né, esse padrão, e Deus já sabia disso, mas é importante que o homem soubesse, né, que o homem, é, não, não tivesse, vamos dizer assim, uma soberba, né, uma prepotência, uma arrogância de, não, eu consigo por mim mesmo, né, eu, eu consigo seguir a lei, né, a gente tenta até uma, até uma parte, mas, a gente não, a gente não, a gente sempre fica aquém, né, a gente sempre, em inglês eles falam, fall short, né, você fica, é, fica curto, né, você não consegue chegar até o final, então, o que que Deus fez, né, ele mesmo, ele se reduziu, né, a Bíblia diz isso, que ele, ele, ele se reduziu até a forma humana, pra poder cumprir a lei, né, e, é, e redimir, né, livrar todo mundo do, do, do seu erro, através de quem? De Jesus, então, ele é, 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 a pessoa que fala pra qualquer um, pra você que tá assistindo aí, né, sua casa, fala, olha, eu fiz o que você não conseguia fazer, eu paguei o preço da tua dívida, né, você tinha uma dívida, né, e eu, e eu, é, consegui, porque, afinal de contas, eu sou Deus também, né, então, por amor, eu paguei o preço, e, ah, e o Novo Testamento fala, então, exatamente da graça, né, uma coisa completa a outra, não é que, que, né, a Bíblia diz isso, que Jesus, ele veio cumprir a lei, né, não é que a gente esquece o Velho Testamento e joga, não, é, um, um tá dentro, na verdade, um tá dentro do outro, né, um aponta, o Velho Testamento todo aponta pro Novo Testamento, e no Novo Testamento também, no Novo, Testamento tá contido no Velho Testamento, e o, e o, e o Velho Testamento tá revelado, né, no Novo Testamento, então, muito bem, né, dito isso, como eu disse, a lei, ela foi dada, o que, pra Moisés no Monte Sinai, né, quem teve a novela, os 10 mandamentos, então, é uma da, é aquele momento incrível, que a, a gente entende que a lei é espiritual, na verdade, porque ela foi dada por Deus, ela é uma, ela é extraterrestre, né, ela, ela foi dada, a gente não, parece que hoje a gente fala, não, isso são valores morais que, que, né, são intuitivos, não, o homem, ele não se baseava, ele não seguia esses valores, Deus, ele trouxe, olha, isso aqui é errado, né, então, o que, não matarás, não roubarás, né, enfim, a série, os cinco primeiros, é, basicamente, do homem com Deus e dos outros cinco, é o homem com o homem, né, então, você tem até uma coisa interessante, que é meio que a cruz, né, então, um eixo horizontal, é vertical e outro horizontal, né, eu com os meus próximos, né, um com Deus e um com os meus próximos, enfim, o Monte Sinai, ele também é chamado Monte Oreb, ele tem esse outro nome, existe algum outro significado pra isso? A palavra hebraica, Oreb, né, ela, ela, a raiz dela, ela tá muito ligada a Rerev, né, Rerev, significa espada, tá, então, a primeira vez que a palavra, que essa palavra aparece na Bíblia, é em Gênesis, quando Deus, quando, depois que o homem peca, né, que o homem escolhe pecar, que foi uma decisão do homem, que o homem escolhe, é, romper o seu relacionamento com Deus, Deus, ele faz o que? Ele coloca um querubim, né, um ser espiritual, na entrada do Jardim do Éden, que era esse lugar, é, paradisíaco, idílico, né, onde, onde Deus tava em comunhão constante com o homem, e o homem com Deus, ele coloca o que? Um querubim com uma espada flamejante, quer dizer, isso é, tudo são símbolos, né, uma espada flamejante separando esse, o Éden, esse lugar do, do resto do mundo, né, onde o homem passou a habitar, e essa espada flamejante é essa palavra, Rerev, tá, que ele é a primeira vez que ela aparece, então, Rerev é uma espada que ela, ela é levantada contra o pecado, ela simboliza, ela demarca, vamos dizer assim, aquilo que é santo e aquilo que é profano, aquilo que, que não tem contato com Deus, nem pode ter, porque, né, Deus é santo, então, a lei, ela foi dada no Monte Oreb, né, também tá ligado a esse entendimento da espada, né, porque, como a lei, a espada, ela, ela, ela diferencia, ela corta, né, inclusive depois a gente lembra que Paulo fala, né, que a nossa, que a nossa língua, né, é uma, é a espada, né, é a espada de dois gumes que separa espírito de alma, né, a espada do espírito, então, né, no Novo Testamento ele usa também essa questão da espada, né, porque a espada é o que? Ela, ela é o que, ela, ela vem cortar, ela vem separar, vem matar, vem ferir o nosso pecado, então, em outras palavras, é, onde quer que a sua vida, ela não esteja alinhada, ela não, ela não esteja de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus e que, por consequência, vai te trazer morte, vai fazer mal a você, usa a palavra, né, como espada, usa, por isso que é importante você ler a Bíblia, entender a Bíblia, porque, né, a gente acha muitas vezes que é só um livro, mas não, espiritualmente, ela é exatamente essa espada que mata o pecado, ela, ela que faz a divisão, ela que separa aquilo que, que é, é, santo daquilo que é pecaminoso, daquilo que é errado, ela separa aquilo que é vida daquilo que é morte, né, aquilo que vai trazer vida pra sua vida, que vai gerar vida, daquilo que vai trazer consequência de morte, que vai trazer destruição, então, a, só quando a gente passa por essa espada, né, essa espada, né, flamejante dos querubis, que na verdade é a palavra, né, que é Jesus, né, que a gente pode entrar, né, no jardim, no jardim e receber as bênçãos de Deus, e Jesus é esse caminho, então, ele, Jesus, ele que estabeleceu, por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estabeleceu o caminho de volta pra gente estar em comunhão com Deus, pra gente estar, né, no, no Éden espiritual, né, então, é através de Jesus, ele, ele é tudo, ele é a espada, ele é o caminho, ele é o jardim, né, Jesus, ele, ele é tudo, então, exatamente, é através dele que a gente, é, que a gente passa pra, pra entrar nele, pra viver nele, né, e aí a palavra dele, que é ele, vai ser essa espada que vai dividir, né, vai separar os nossos pensamentos, os pensamentos que são ruins, né, vai separar aquilo que é emoção do que é espiritual, do que é racional, ele vai colocar tudo nos seus devidos lugares, né, então, hoje, é, vou te desafiar, faz um inventário, né, na sua vida, começa a pensar, onde que minha vida não tá alinhada com a palavra de Deus, primeiro eu tenho que conhecer a palavra de Deus, o que que ela fala a respeito da minha vida, e a partir daí você fala, então tá, já tá, tô conhecendo, tô aprendendo, o que que, o que que na minha vida, é, hoje, tá, não, tá fora da vontade de Deus, né, e aí começa a pedir, né, começa a orar, e fala, Deus, começa a transformar a minha vida, eu quero me alinhar, né, conserta essa área, né, eu sou fraco, eu não consigo, mas, através do teu Espírito Santo, da tua força em mim, eu vou, eu quero, eu quero, o importante é você estar disposto a se colocar na presença de Deus, reconhecer a tua farqueza, a tua dificuldade, fala, olha, nessa área, Senhor, eu não consigo, eu tô falho, e é exatamente pra isso que Deus, né, que ele se fez carne, porque ele sabia da nossa incapacidade, e ele fala, não, então eu vou te ajudar, eu vou, né, eu já, eu já paguei o preço, né, eu já, eu já dei minha vida por você, é, é só você exatamente me convidar, me convida nessa situação e deixa que eu opere, né, e aí você vai ver, né, exatamente as transformações, a restauração, não é, a vida brotando da onde existe a morte, você vai ver Deus começar a transformar a sua vida, tá, então eu vou deixar uma escritura pra você, um trecho, é, um versículo aqui, Efésios, capítulo 6, versículo 17, lê em casa, tá bom, então é isso, começa, né, a Bíblia diz que é, que a gente tem que empunhar a espada do Espírito, né, o que que é a palavra, da mesma forma que um, né, um guerreiro, um espadachim, ele sabe manusear uma arma, né, pra se defender e pra atacar, a espada é tanto uma arma de defesa quanto de ataque, que você consiga, né, conheça a Bíblia, né, que ela, que ela esteja dentro de você, pra que exatamente tanto nas situações do dia a dia você consiga atacar essas situações com propriedade, com autoridade, né, na sua, na tua vida, em qualquer situação, espiritualmente você vai lançar a palavra de Deus, né, a espada, quanto internamente, né, ela vai, ela vai te purificar, ela vai cortar, ela vai tirar tudo aquilo que que é mal, né, que é, que é negativo, que é mundano, que muitas vezes tá aí, tá te oprimindo, tá, sabe, trazendo dor, trazendo, e você não, né, não tá sabendo como resolver essa situação, então, o remédio é, que é o heréb, é a espada do Espírito, que é, que é Jesus, tá bom, e Jesus é a palavra de Deus, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né, faça esse exercício aí, aproveita esses dias do final de semana, vai pensando e coloca tudo na presença de Deus em oração, e você vai, né, e, 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 né, é, persevera na oração, cresça na palavra, e você vai ver, sabe, os resultados, você vai ver a manifestação de Deus transformando a tua vida, tá, então é isso, pessoal, deixo aqui novamente os quadrinhos pra você, comunhão, ó, vamos mostrar um pouquinho aqui, aqui, essa história é eletrizante, pessoal, incrível, muita ação, tá bom, deixo aqui o link no Facebook pra vocês e do meu Instagram pra vocês conhecerem, Deus abençoe, até segunda-feira, bom final de semana, tchau.